Com o estado de emergência que vigora no país, as famílias vulneráveis continuam a constituir a maior preocupação e prioridade do governo provincial de Luanda. É neste sentido que na última reunião da Comissão Provincial Intersetorial de Resposta à Pandemia à Covid-19, o governador provincial, Sérgio Luter, pediu aos administradores que fizessem mais pela população, além da distribuição de cestas básicas. Cacoaco respondeu com a implementação de cozinhas comunitárias. No âmbito do programa de entrega de cestas básicas que vinha sendo levado a cabo pelo governo da província, e os municípios naturalmente vêm cumprir essa tarefa, na audição que fomos fazendo das populações, sentimos que algumas populações não usavam essa cesta básica só para comer. comercializavam, vendiam. E então nós entendemos que era preciso dar uma resposta rápida a esse déficit, que era criar cozinhas comunitárias. E então fomos aconselhados pelo senhor governador, reativamos as cozinhas para servir especificamente o período do confinamento, e estamos a dar, respeitando as medidas de segurança, de biossegurança, e chegamos à conclusão que poderíamos dar uma refeição quente para o dia a cada pessoa. O município conta com quatro cozinhas comunitárias, uma no Kikolo, sendo que as localizadas na zona do Maiombe, Trinta e Cangengo foram inspecionadas pelo governador. Cada cozinha comunitária tem 800 pessoas por dia, as refeições são servidas em segunda, terça e quarta-feira. Essa cozinha está ajudando a população. Eu vou buscar o almoço, uma tigela para mim e uma tigela da minha esposa, porque ela não consegue chegar aqui atrás das pernas. Para a nossa cozinha comunitária, que é de louvar, eu agradecer a administração do município de Cacoaco, e não só a distrital de Cacoaco. Eu venho pedir ao nosso governo que possa estender mais mãos ao nosso bairro, que é o bairro Maiombe, onde tem sem energia, hoje com energia e água. Sabendo pela cozinha comunitária, é aqui onde está estendida a primeira mão, e é de louvar, porque alguns dos nossos municípios vêm de um outro lado para o outro lado, para fazer as suas refeições. No território mais ao norte da capital, a comitiva aproveitou a oportunidade para visitar as instalações do centro médico do bairro Maiombe, que dentro de três meses estará em condições de prestar serviços gerais e realizar partos. Os sete chafariz, os que estão a fornecer água pela primeira vez àquela comunidade, também foram observados. Já estávamos água no tanque, a banheira a 70 quanzas, mas agora a água veio aqui no nosso bairro, eu quero agradecer, temos o chafariz aqui mais próximo, nos facilita. Eu abro às seis horas e ponto, e fecho às 18 horas e ponto. A jornada terminou com a constatação das condições do Centro de Acolhimento de Crianças de Rua na Funda, em Cacoaco, cujas condições estão criadas e em breve começa a receber petizos. Juntos é possível! Juntos é possível! Juntos é possível! Juntos é possível!